Se você não tem laminadora, existe um processo para você fazer a laminação a frio, tá bom? Sem dificuldade nenhuma. Vocês precisam entender a diferença. Para você laminar o papel, o que é laminar? Deixa eu mostrar aqui para vocês o que é laminação. Isso daqui é um livrinho de atividades infantil. É um livrinho de atividades infantil, tá bom? Todo ele de atividades é praticamente esse, ó. Ele também é cartonado e blocado, é igual esse daqui. Só que ao invés de ele abrir por cima, ele abre como se fosse um livrinho mesmo, né? Ele não é como se fosse um bloquinho, é como se fosse um caderninho e ele é blocado. Aliás, esse projeto com a aula completa está lá no curso das meninas, tá bom? Das alunas. Mas o que é laminação? Vocês estão vendo que aqui tem um brilho, ó? Na capa tem um brilho? O que é esse brilho? Isso daqui é contact, tá? Sabe aquele contact que a gente encapa caderno? Sabe que a gente encapava caderno antigamente? Ou que a gente encapa o caderno das crianças? É contact, tá? Aquele rolo de contact. Vou pegar o meu rolo aqui para vocês verem. É isso aqui, tá bom? Então, isso daqui vocês conhecem, né? Então, laminação a frio, sem máquina. Você pode fazer com contact. Contact, que é isso aqui, ó. Aqui você pode comprar tanto em pacotes a quatro ou rolo assim. E tem rolo de cinco metros, dez metros, vinte, trinta. Várias metragens para você comprar. E também várias micras, ó. Esse daqui é de sessenta micros, tá? E a gente já vai falar dessa informação para você. Então, para você fazer laminação a frio, sem usar nenhuma máquina, você pode usar contact ou você pode usar vinil, tá bom? Vinil transparente. E aí, no vinil, nós temos o vinil brilhante, que é igual a esse aqui, ó. Igual a esse, tá vendo? Que tem um brilhinho aqui na capa. Então, a gente tem o vinil brilhante e a gente também tem o vinil fosco. O vinil fosco, que eu não achei para mostrar para vocês. Mas eu tenho aqui para mostrar para vocês como que ele fica. Tá bom? E ele fica assim, ó. Totalmente fosco, tá vendo? Não tem brilho nenhum na capa. E o papel que eu usei para encapar o papelão foi exatamente o mesmo. E olha a diferença do acabamento, ó. Esse é totalmente fosco e esse daqui com brilho. Ó. E esse não tem brilho nenhum, ó. Então, você consegue sim fazer o efeito fosco, sem precisar usar o BOPP na laminadora, tá bom? Então, temos esses dois, essas duas opções para você fazer se você não tiver máquina, tá? Contact e vinil. O vinil, eu não sei se tem micras, se tem espessura. Eu compro como vinil transparente e ele sempre dá certo. Ele é mais grossinho, ele é mais brilhante e o acabamento dele é mais bonito, tá bom? Do que o contact. O contact, eu usei muitos anos um contact da marca Contact ou da marca Espiral, só que sem o E, sabe? Só o S mudo, Espiral. De 80 micras e ele era perfeito, gente. Perfeito. Aí ele acabou, né? E aí eu comprei este daqui no Mercado Livre. Esse rolo aqui no Mercado Livre. E ele é 60 micras, tá vendo, ó? Ele é de 60. E assim, ele é muito ruim. Porque ele é muito fino e ele marca muito fácil. Se eu abrir aqui, eu consigo ver que tem uns defeitinhos assim, tipo, se você encostar a unha, ele já faz um furinho, sabe? Então, ele é muito fino. Então, não recomendo. Porém, eu tenho a Liliane, que é minha assistente, que é minha amiga também. Ela fala que ela usa de 60 micras, né, Li? Só que é de outra marca, né? Não é essa marca aqui. Essa marca aqui, ó, é Léo, Léo Tac, tá bom? Então, Léo Tac, de 60 micras, eu não indico. Se for de 80 micras, talvez seja bem melhor, tá? E o acabamento dele é esse aqui, que eu mostrei pra vocês. Certinho? Comprei de 80 micras no Shopee. Então, ó, eu uso o da Calunga Stick Fix. Na, esse é perfeito também. A Dri usa esse daí. E eu acho que eu já usei ele também. Esse daí é muito bom. Ele é bem brilhante. Esse acabamento aqui, ó. Olha só. Ele fica bem grossinho, bem brilhante, muito perfeito. Tá bom? Onde eu compro esse vinil? Vamos falar sobre o... Vou falar dos preços. Só um segundinho. O vinil, esse daqui, eu comprei no Mercado Livre. Esse rolo aqui. Mas, eu também comprei na Calunga já, né? E também, eu não lembro se eu comprei em alguma loja de encadernação. Mas, eu acho que não. Agora, o vinil, eu comprei... Eu acho que foi na Artesana Cartonagem. Ou foi lá no SF Criações. Tá bom? E eu comprei um pacote do vinil fosco. Que é lindo esse acabamento aqui. E um pacote do vinil brilho. Que é lindo também o acabamento do vinil brilho. Tá bom? Eu achei bem diferente o vinil do Contact. É bem diferente, Tati. O... O vinil tem um acabamento muito bonito. Muito mesmo. Ele é bem superior, o acabamento. Eu acho que a Li... A Liliane, minha aluna, ela compra um vinil ou um Contact, não sei. Que tem um acabamento diferente, um holográfico. Ela compra do Shopee, né, Li? Confirma aqui pra mim. E ela já me mandou o link uma vez. E é um acabamento bem lindo. Só que é laminação a frio. Manda o link do Mercado Livre. Duda, eu não tenho link. Faz muito tempo que eu comprei esse rolo. Muito tempo. Eu não sei mais. Tá bom? De quem que foi. Mas é só você pesquisar lá que você vai achar, tá? Esse rolo é Contact. É, eu falei vinil, gente. Não, pelo amor de Deus. Esse rolo é Contact, tá? O vinil eu comprei no formato, no tamanho A4. Ah, o vinil tá aqui, ó. Só não achei o vinil fosco, mas o vinil brilho eu achei, ó. Eu comprei assim, ó. Desse tamanho, ó. Tá bom? Esse é o vinil brilho. E eu não achei o vinil fosco pra vocês. Mas eu comprei exatamente assim, ó. De pacote. Deixa eu ver se tem o nome da... Não tem. Não tem aqui de onde que eu comprei. Certo? O nome desse Contact é Leotac. Leotac. O vinil é colante? É sim. Ó, compra o vinil na cara e em papéis. Por metro. Show. Perfeito. Esse vinil é que usa pra adesivar copos e não lavar? Não, não. Esse vinil aqui é de laminação, tá bom? Não é vinil de impressão. Vinil pra impressão é vinil pra impressão. É diferente, tá? Esse daqui não dá pra imprimir. Nem na jata de tinta, nem na laser, nem nada. Ele é só vinil para laminação. Que é pra você colocar por cima do papel impresso, tá? O nome do material é... O nome do rolo é... Que eu comprei é Contact, tá bom? Procura de 80 micras, tá? Rolo Contact 80 micras, vocês vão achar. Vamos falar de preço. O Contact é mais barato do que o vinil, tá? O vinil tem um valor aí maior, porque o acabamento é mais bonito, tá bom? Laminação a frio. Não precisa de máquina, é só você passar o Contact por cima da capa. Pra que que serve a laminação? A laminação serve pra proteger a capa do desbotamento, da sujeira, tá bom? De mancha, de água, de umidade. Porque, imagina só, produtos de encadernação são produtos que têm uma durabilidade mais alta, né? Imagina, ó, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Isso daqui, esse produto que tá na minha mão, tem uma durabilidade, certo? Qual a durabilidade? Às vezes é uma hora, duas horas, três horas, cinco horas de festa. Acabou a festa, acabou a durabilidade desse produto, né? Ele vai ser descartado. Esse daqui tem outra durabilidade. As pessoas vão usar esse bloquinho aqui, às vezes elas vão guardar o bloquinho, vão colocar lá em cima da mesa, vão deixar dentro da bolsa. Esse produto tem uma durabilidade muito maior. Por isso que ele deve ser laminado. E pra você ter uma proteção em cima da capa, tá? E às vezes você fala assim, ah, eu vou fazer a capa com o offset, né? Porque a gente protege do desbotamento quando é impressa a capa no papel fotográfico. Que vocês sabem que o papel fotográfico, ele é, ele desbota, né? Com o tempo. Então, ah, Pri, fiz no offset, não precisa se laminar. Precisa. Precisa se laminar. Porque o offset, se você pegar com a mão suja, se você pingar uma gota de água, uma gota de café, de suco, de qualquer coisa, esfragou a capa para sempre. Não há como recuperar, tá? E aqui não. Se você cair água aqui em cima, é uma película protetora. Então, ó, você enxuga, limpa e tá pronto, tá protegido. Então, não é só proteção para o desbotamento, tá bom? É proteção de sujeira, de umidade, né? De molhar. Um produto que vai durar mais tempo. Então, ele precisa ser protegido, tá? Todos os produtos de encadernação. A não ser aqueles bloquinhos bem simples de festa, que a gente faz de papel offset, sabe? Aqueles de 40 folhas, que eu já fiz 300 vezes aqui com vocês, né? Vocês sabem qual que é. Aquele lá, se você não quiser, não precisa laminar. Porque daí é um bloquinho com um custo muito mais baixo para você vender com valor menor, tá bom? Mas esses outros aqui, ó, com capa dura. Se tiver capa dura, o ideal é que seja laminado, tá bom? Então, ó, agora... Então...